Olá, sejam bem-vindos. Uma fonte do Hospital Amadora Sintra, o professor Dr. Fernando Fonseca, revelou à revista TV Mais, o paciente chegou num estado extremamente grave e não houve evolução favorável. E as más notícias não terminam, infelizmente, por aqui. O médico adentrou que o quadro clínico é muito, muito preocupante. Rogério Samora sofreu uma paragem cardiorrespiratória nos bastidores da novela da SIC Amor-Amor, continua, apesar de tudo, a lutar pela vida. Acrescentou ainda o referido professor que, depois de um episódio destes, os médicos avaliam a situação do coração. Naquele momento e nas 72 horas seguintes, é necessário avaliar a vitalidade do órgão e evitar que episódios semelhantes se repitam. Por isso, o paciente foi submetido a um cateterismo e depois de exames e avaliação médica, o coração ficou numa situação estável. Nesse dia, isto é, o dia da paragem cardíaca, a prioridade foi garantir a viabilidade do coração, continuou o clínico. Uma vez estabilizada a questão cardíaca, o ator foi avaliado por uma equipe médica para avaliar eventuais danos cerebrais. Foram feitos exames para se tentar apurar os danos cerebrais. A avaliação feita às lesões neurológicas provocadas pela paragem revelaram um cenário muito, muito complicado. O paciente teve vários minutos a ser reanimado e esta situação dificilmente vai ditar um desfecho feliz. Vaticinou o professor doutor Fernando Fonseca. O mais preocupante são as extensões dos danos cerebrais. Nesta situação, os exames revelaram danos cerebrais muito extensos e o mais certo é serem irreversíveis. A situação é muito delicada e envolve decisões difíceis da parte da equipa que acompanha o doente, revelou o clínico à revista TV+. Se gostou deste vídeo, já sabe, comente e subscreva o canal. Muito obrigada por assistir.